Olá, estamos de volta ao programa Seduque em Ação. Este é um projeto da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Sejam bem-vindos à aula de história para o oitavo ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Fagner Brandão e este é o professor Cleiton, o intérprete de Libras que nos ajudará hoje. O nosso bate-papo será sobre escravismo e abolicionismo no Brasil do século XIX. Para entendermos esse processo de abolição que aconteceu no Brasil, nós vamos entender como estava o momento de escravidão. Houve a diáspora africana, o que é diáspora? A dispersão dos africanos negros que vinham da África para toda a América durante os séculos 17, 18 e 19 principalmente. Eles eram trazidos à força através de navios negreiros, como nós podemos ver nesta imagem, contra a vontade deles e comercializados. Os africanos chamavam esses navios negreiros de tumbas, porque eles sabiam que jamais voltariam para a África e iam para um local desconhecidos. ao chegarem no Brasil, eles eram tratados com o serviço de escravidão, como propriedades dos senhores brancos e trabalhando de forma exploratória. Se não cumprissem as demandas do seu serviço e se eles não atendessem aquilo que os senhores, os patrões, os brancos queriam, eles sofriam castigos físicos, como nós podemos ver nessa imagem aqui, eles sofrendo castigos físicos, punições. Essas punições iam de castigos com chicotes, como nessa imagem, torturas, entre outros. Era um total cenário de desumanização, porque eles não eram vistos nem como gente, certo? Não eram vistos como seres humanos, não tinham direitos e muito menos direitos iguais aos brancos. Eram vistos como uma raça inferior, um total cenário de desumanização. Isso mostra para nós que existe o que muitos historiadores chamam hoje de racismo estrutural. De forma bem resumida e bem breve, o que é o racismo estrutural? Desde o início da colonização do Brasil e da América em si, os negros, os africanos, foram trazidos como alguém inferior. E nós trazemos de forma histórica, cultural, esse racismo estrutural que precisa ser combatido. E por isso ainda há desigualdade racial e social e tanto preconceito e racismo quanto aos negros. Mas os negros, durante os negros africanos que eram escravizados, eles resistiram a essa escravidão, sim, da maneira com que eles conseguiam. A primeira resistência que nós podemos considerar é que eles lutaram para preservar a sua identidade cultural, a identidade africana. E foi tão positiva essa resistência que até os dias atuais tem ainda influência em nossa cultura, com as religiões de matrizes africanas, com as comidas, a cultura de música, de danças, que vieram dessa resistência dos negros aqui escravizados e africanos. Porém, eles também resistiram, lutaram pela liberdade de forma de revolta, de manifestações, de rebeliões. Os negros começaram a saber, os escravos no Brasil, que tinha acontecido a independência haitiana. Uma independência, uma revolução no Haiti feita por negros, em sua maioria escravos, que tinham vindo da África também, e negros que também tinham sido libertos, que fizeram a revolução, deram a independência ao Haiti e os primeiros governantes do Haiti foram negros. E isso motivou os negros escravos brasileiros a fazerem rebeliões. Em 1833, nós tivemos a rebelião de Carrancas, em Minas Gerais, que foi por insatisfação com os maus tratos, as moradias, a forma com que os escravos estavam sendo tratados naquela região. A mais conhecida das revoltas é a de 1835, que foi a revolta dos malês em Salvador, na Bahia. Malês porque eles eram negros, africanos, da religião muçulmana. E eles lutaram pela liberdade deles, mas também pela liberdade religiosa muçulmana naquela época. E depois nós tivemos a revolta de Manuel Congo, no Rio de Janeiro, e também no Maranhão, a chamada Balaiada. Esta imagem demonstra aqui esses momentos de revolta dos negros pedindo a libertação. Em 2000, no nosso ano atual, nós comemoramos 132 anos de abolição da escravatura. Com essas rebeliões, essas revoltas, aconteceram as fugas dos escravos. eles não tinham ainda a liberdade e eles fugiam dos maus tratos, das punições e iam para regiões geralmente distantes de matas fechadas, onde dificultava o acesso e dificultava para que fossem encontrados. Ali eles iam vários grupos e formavam as suas comunidades de fugas, de escravos foragidos mesmo, seus patrões. E foi chamado de quilombos ou comunidade quilombolas. No Brasil, nós temos centenas de comunidades quilombolas. O quilombo mais conhecido do Brasil é o quilombo de Palmares, onde teve a história do zumbi de Palmares, que fica ali na região de Alagoas. Esta imagem demonstra a organização desse quilombo em meio a uma mata no alto da serra do quilombo de Palmares. E aqui a preservação da cultura, da dança africana, que eles conseguiam preservar nesses quilombos. Então, os quilombos, as comunidades quilombolas que nós temos hoje, são remanescentes desses escravos que formaram os quilombos naquela época. Era uma forma de resistência cultural, material, social e também uma forma de pressionar politicamente o governo daquela época para que tivesse a libertação. Olha que fato interessante. No estado de Goiás, nós temos registrado na Fundação Palmares, a fundação oficial do Brasil, que cuida dos quilombos, nós temos 58 comunidades remanescentes dos quilombos. Inclusive, na cidade de Aparecida de Goiânia, tem um quilombo urbano desses remanescentes de escravos na região da Serra das Areias, aqui em Aparecida. E a comunidade quilombola em maior extensão territorial no Brasil está no estado de Goiás, que é chamado de Calungas, que tem hoje cerca de 4 mil pessoas ali. Fica na região de Cavalcante, de Monte Alegre, em Goiás, e uma parte pega o estado de Tocantins. Uma região, essas imagens aqui, é lá nos Calungas. É uma foto já da atualidade. Existem várias comunidades dentro da região dos Calungas e algumas dessas comunidades já estão abertas para visitação turística. Existem, dentro dessas comunidades, explorações de cachoeiras, como a Cachoeira de Santa Bárbara, por exemplo, que vale a pena você ir lá conhecer. As leis abolicionistas, porque nós conhecemos, quando falando de libertação dos escravos, a Lei Áurea de a Princesa Isabel. Porém, existia um processo, não foi só uma lei que determinou essa libertação. E este processo de leis de 1815 a 1831 foi um período em que os ingleses pressionaram o Brasil para que houvesse a libertação dos escravos. E com isso foi criando convenções, a Lei de Feijó, que foi chamada de Lei para o Inglês Ver. Era só para os ingleses acharem que estava acontecendo alguma coisa. Porém, continuava ainda a comercialização dos escravos e a escravidão. Mas em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz vai proibir o tráfico de escravos. Então, a partir desta lei, não podia mais vir escravos da África para o Brasil. Porém, esta lei não proibiu a comercialização dos escravos dentro das províncias brasileiras. E isso fez com que aumentasse o valor dos escravos, dos filhos dos escravos também, e o comércio passou a ser interno, já que não chegava mais escravos da África. Em 1871, veja bem, 21 anos depois, houve a Lei do Ventre Livre, que foi a lei que dava libertação aos filhos dos escravos que nascessem a partir desta lei. Então, eles eram entregues ao Estado e eram dados como livres. Depois, em 1885, houve a Lei dos Sexagenários, que era dada a libertação dos idosos com mais de 60 anos. É fato que a maioria dos escravos não chegavam aos 60 anos, dado o excesso de serviço, as punições, as torturas que sofriam, os maus tratos. Mas aqueles que passavam dos 60 anos já não tinham mais condições de trabalhar. Então, foi essa lei que permitiu a liberdade a esses escravos. E esta lei foi como se avisasse, olha, está chegando o momento que vai ter que ser abolido mesmo a escravidão. E aí, em 1888, acontece a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, abolindo formalmente a escravatura. Porém, esta Lei Áurea, ela deu a liberdade a todos os escravos, mas sem direito à idenização pelos seus patrões. E o governo daquela época, Dom Pedro II, a princesa Isabel, não preparou a inserção desses negros na sociedade. E em pouco tempo, esses negros foram colocados já naquela época em situações de marginalização da sociedade, porque eles não tinham estudos, não tinham uma preparação social e econômica para estarem no mercado, para estarem livres. Houve, de 1870 a 1888, o movimento Abolucionista. Esse movimento, ele foi figurado por vários negros que lutaram pela liberdade desses escravos. Negros e heróis, talvez, que são esquecidos. Muitas das vezes, quando nós contamos essa história, nos lembramos só da princesa Isabel. Mas antes dela, tiveram José Patrocínio, que era filho de uma negra africana, com um padre branco católico. E ele teve privilégios desse padre, se tornando farmacêutico, jornalista, escritor, político, e foi, inclusive, fundou a cadeira número 21 da Academia Brasileira de Letras, um negro. Olha só, ele atuou ativamente pela liberdade dos escravos, ao lado de André Rebouças, que era um escravo que conseguiu a liberdade, se formou em engenharia e queria dar terras aos negros libertos. Esse André Rebouças chegou a ser conselheiro de Dom Pedro II. Veja bem, outro negro foi Luiz Gama, que era um ex-escravo, filho de uma escrava, com um português branco, que era pobre. E o seu pai português vendeu Luiz Gama como escravo para pagar as dívidas. Mas ele conseguiu a liberdade, se formou em advocacia e, pela lei, ele libertou vários escravos em sua época. Assim como nós tivemos também Dragão do Mar, que foi um jangadeiro negro que se recusou a transportar os escravos e fez greves ali com os jangadeiros para não transportar os escravos. Tivemos a figura de mulheres também, além da princesa Isabel, como Maria Firmínia, por exemplo, que foi a primeira escritora abolicionista que escreveu sobre a libertação dos escravos ainda sendo escrava. Assim como nós tivemos outras aqui. Pessoal, nós falamos de escravidão, falamos de negros. Será que ainda existe desigualdade social e racial? Ainda existe preconceito no mundo e no nosso Brasil? Sim, essa charde vai ilustrar bem. Os negros são as maiores vítimas da violência. Tem uma mãe branca e uma mãe negra nessa charde. A mãe branca diz, tchau, filho, bom trabalho, volta logo para casa. A mãe negra diz, tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. E aqui traz uma reflexão. Existe preconceito? Existe desigualdade racial? Com certeza. Assim como também ainda existe algo que é análogo à escravidão, que é o trabalho exploratório de escravidão. Ou seja, os senados, políticos, trabalham em favor de libertar essas pessoas que estão em trabalhos de escravidão ainda. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Amanhã, neste mesmo horário, vocês têm aula para o ensino fundamental anos iniciais. Este conteúdo fica disponível no canal do YouTube TV Brasil Central e Seduc Goiás. E também textos e atividades no portal NetEscola, que é um portal da Secretaria de Educação. Um beijo a todos e até a próxima.